O filme Veludo Azul é uma obra-prima do diretor David Lynch, e como é comum em seus filmes, neste pode ser conferida a estranheza e a morbidez dos personagens. Os conflitos entre a realidade e a imaginação permeiam o Veludo Azul. Na história, um estudante volta para sua terra natal e encontra uma orelha humana num terreno baldio. A investigação o leva a um tentador e erótico mistério envolvendo uma cantora de boate.